Agora é hora de falar de Campeonato Paulista. Vamos ver os melhores momentos de Capivariano e Corinthians. Foi destaque do Rafael Rezende no início do programa. É a primeira vez que o Corinthians toma dois gols no ano? No ano. Rapaz... É, é um time bem montado, né? Alternativa esse time aí, né? Não, usou o que tinha de melhor. Só sem Gil e Elias. Ah, o Tite tá fazendo aquele... Titular reserva, titular reserva. Quatro jogos em oito dias, né? Nessa semana. Verdade. Aí o lance que facilitou as coisas pro time do Corinthians. Renato Augusto arrancando, tomando a bola do Oliveira, o lateral direito. Então, vocês já querem discutir ou a gente volta depois pra mostrar com detalhes? Deixa eu só saber primeiro aqui. Todo mundo concorda com a expulsão? Isso é lance pra vermelho? Eu concordo. O goleirão saiu da área, capitão. Com a mão no chão e pum, tapa na bola. Situação clara e manifesta de gol. É, porque o jogador do Corinthians ia apanhar a bola na frente. E ele abre o braço, é uma expulsão. Pra mim é expulsão. É, tá bom. Direto. Tá bom. Não é necessariamente pelo lance de mão. Ele nem reclama, Barreto. Ele nem reclama. Ele nem reclama de uma jogada que era jogada de gol. Tá bom. Gostei dessa interpretação. Com a confiança de falta do Jadson, bem longe. Lembrando, então, que o Tite tá fazendo agora em quatro jogos, não é isso? Uma alternância entre titulares e reserva. Titulares hoje, reservas no próximo. Titulares no terceiro jogo, reservas no quarto. Os jogos são terça, quinta e no próximo domingo. Perfeito. Os dois do meio de semana, terça e quinta, são disputados em casa. E depois pega o Bragantino no fim de semana em Bragança Paulista. Jogada bonita, né? E por baixo. Grande dificuldade nesse gramado. Campo pesado também, né? Aliás, jogada do Renato Augusto. O Renato Augusto tá aí, ó. Achando muito bem o Emerson passando. Rolou pro outro, gol do Sheik. A quicada na bola antes ali. Conhece? Se não é o Sheik. E a coisa parecia que ia ficar fácil pro Corinthians, né? É, fez 2x0 em aproximadamente dois minutos no primeiro tempo. O primeiro gol foi os 44. O segundo já entrando nos acréscimos da primeira etapa. Perdão. Guerreiro chutando e contando com o desvio da zaga. Participando da jogada do Guerreiro, né? E a canetinha, né? Tem investido muito nesse tipo de jogada de troca de passes curtos ali dentro do campo do adversário, né? Muitas vezes faz isso na saída do contra-ataque. Aí já fez gols bonitos esse ano. Só que aí começa uma reação do Capivariano, né? Cleiton Domingos fez esse gol aí depois do cruzamento do Rodolfo. Tem uma certa dificuldade o Corinthians em alguns jogos de posicionamento pelos lados do campo. Sofreu muito contra o São Lourenço na Libertadores. Apesar de ter conseguido o resultado, de ter saído com a vitória lá na Argentina. Mas principalmente por esse lado direito de defesa, às vezes ainda dá espaço demais. Mas no ataque, ó, como a bola vai de pé em pé, de novo. Guerreiro. Guerreiro trabalhado e Guerreiro finalizado, né? É a qualidade que tem um Corinthians. São os volantes que sabem jogar, os meios que sabem jogar. E você vê, é num campo ruim, porque esse campo também é um campo que tá bastante... Tá sofrido. E eles barretam, eles tocam a bola. E você falou nos volantes, Ricardo. Só lembrei de acrescentar uma coisa aqui. E o Rafa disse que o Corinthians foi com o que tem de melhor, menos o Elias, né? Não, ele exigiu os dois da seleção. O que tinha disponível pro jogo, o que tinha de melhor, entrou em campo. Wagner Love apareceu ali, né? Fazendo aquela jogada. E aí, mais um gol do Capivariano. Fernando Lombardi aproveita essa bola alçada na área. Com os dois gols, o Guerreiro chegou a cinco. Ultrapassou o Elias, é o artilheiro do time. Mas acho que a zaga ainda do Corinthians ainda se perde um pouco nas bolas altas. Ele, no último jogo contra o Danube, eles tiveram um problema. Mesmo ganhando o jogo, mas tiveram um problema nas bolas altas. O Cássio, nos dois gols, ele me pareceu meio travado. No primeiro, até fiquei olhando pra ver se ele tinha escorregado. Ele achou que escorregaria se saísse pra bola. Não sentiu, sentiu dificuldade pra tracionar. Parece que tava meio inseguro ali. Bom, já vimos os melhores momentos. É hora de ouvir Tite, técnico do Corinthians. Mas antes da bronca, ela vem o enaltecimento de uma grande campanha. Deu pra resolver o Rafa, viu? Mas antes da bronca, vem o reconhecimento de mudanças de peças e mantendo o padrão. Mas antes da bronca, vem toda uma mobilização e por vezes tempo curto de recuperação que os atletas estão tendo e estão fazendo e estão incorporando. Antes da bronca, vem o reconhecimento, inclusive, de que eles estão sendo pressionados pelo técnico, mas tem tido a capacidade de dar resposta dentro do campo. Isso, vem a cobrança. Mas é um fato. E seu time sempre foi muito reconhecido por não sofrer gols. Dessa vez você sofreu. O seu time sofreu. Vamos escolher. Vamos pegar um fato isolado e pensar como caixinha. Aí a gente pode fazer isso. Ou vamos pegar os 18 jogos e escolher. Tá aí. Cada um escolha a análise que quer. Não, a gente tem que procurar não tomar gols sempre, né? Mas a gente sabe que tem hora que vai tomar. É, futebol é assim. Sou desfeliz na jogada, bola parada. É sinal que a gente tem que continuar trabalhando pra não falhar mais. Ah, eu acho que o que atrapalhou também um pouco o gramado, né? É, pelo nosso futebol, os jogadores técnicos na frente que de repente atrapalham, né? Na domínio da bola. O campo ali, você vê ali no meio de campo ali, é difícil de dominar. Mas o que eu falei, o importante foi a vitória. O que eu falei, o importante foi a vitória. Quando o time começa a ser cobrado porque tomou gol e não porque perdeu, é sinal que a coisa tá bem encaminhada, né? O questionamento que tem, eu vou tomar o gol, mas ganharam o jogo. Lembra a fim de semana passada, o 0x0, empatou em casa 0x0. O questionamento que tem, eu vou tomar o gol, mas ganharam o jogo. Lembra a fim de semana passada, o 0x0, empatou em casa 0x0. Também foi cobrado, é. E a atuação não foi lá. Mas era time alternativo. Mas tem uma duração da motivação que é complicado também. A gente tá falando de distâncias absurdas na classificação. Tem uma duração da motivação que é complicado também. A gente tá falando de distâncias absurdas na classificação do Campeonato Paulista, né? Dos quatro grandes pro resto. Tem a classificação do Corinthians aí? Vamos mostrar, né? O Corinthians já tá há algum tempo com a situação encaminhada no Cantona Paulista. Olha aí, 26 pontos contra 21 da Ponte Preta. Até o Corinthians tem outro time pontuando bem no grupo, que é a Ponte, né? Com relação à classificação, é o Odá. É o terceiro colocado, o Odá está 10 pontos atrás do Corinthians. E menos um jogo, é verdade. Tem 10 jogos. É esse jogo com a Ponte, que o Milton citou aqui quando falou do... Ponte ou Português? Desculpa, com a Português. Tô vendo a Ponte ali, profundi. É o jogo com a Lusa, que o Milton citou quando falou do Palmeiras. Exatamente, vai pagar essa semana. Por isso joga terça e quinta. Por isso que tem esse terça e quinta. Foi por causa da participação do Corinthians naquela fase preliminar de Libertadores, né? Vamos falar do Extraordinários agora?